Música Tudo bem ser lésbica, mas ninguém precisa saber Mulher é quem tem útero Você só gosta de mulher porque nunca ficou com homem de verdade Maquiagem é coisa de mulher Olha seu nome antigo Por que você não vira homem? Nossa, mas você é tão princesa, tão arrumadinha Por que você gosta de mulher? Se você é lésbica, por que você quer parecer homem? Música Alô gente, tudo bem com vocês? Oi, Júlio tá acabando e esse é o Mês do Orgulho LGBTQIA+. E a Sala Online convidou a gente pra bater um papo e trocar as nossas experiências Eu sou a Lui, pra quem não me conhece, muito prazer E eu tô aqui com Gabi, Tiesa e Dani Oi, gente! Oi! Eu acho que a gente podia começar o vídeo compartilhando um pouco a nossa história Porque a gente tem vivências muito diferentes E talvez isso ajude o pessoal que tá em casa, às vezes, com certas inseguranças E sem saber muito bem sobre a sua sexualidade, sua identidade de gênero O que você acha? Gabi, você quer começar? Começo! Oi, gente! Primeira coisa, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, de verdade De ver cada carinho assim E apesar da gente ser muito diferente, a gente levanta a mesma bandeira Que é de se amar, de se aceitar e de espalhar amor Que, na verdade, é isso que a gente busca, né? Na verdade, eu não me assumi Eu... a internet me assumiu Tem culpa minha nisso, óbvio, mas enfim, eu já explico Mas faz mais ou menos dois anos E mais difícil pra mim, na verdade, foi... É... acho que a minha aceitação Minha autoaceitação É... eu entender e eu aceitar Que eu tava, enfim, passando por diferentes processos De tudo que eu já tinha vivido antes da minha vida E de tudo que eu acreditava É... até os meus 20 anos eu nunca tinha ficado com meninas antes Mas eu tinha muita vontade, desde muito pequena Foi uma bomba que caiu Tipo assim, eu comecei a ficar com uma menina É... e já comecei a namorar Aquela coisa de sapatão emocionada E... foi tudo muito rápido E eu tava, assim, num mix de sentimentos tão grandes Que eu... eu não conseguia pensar Porque eu falava, gente, como que eu vou sentar com a minha mãe E falar, mãe, eu sou lésbica Sendo que eu nem sabia se eu era lésbica Eu não sabia se eu também gostava de homem Eu não sabia se eu gostava de pessoas Mas, enfim, aconteceu que postamos uma foto E aí a internet já foi a loucura E aí minha mãe viu E aí meu pai viu E aí todo mundo viu Mas hoje eu acho que as coisas aconteceram Da forma que tinham que ter acontecido É... talvez fosse o que eu precisava naquele momento E eu vivi um amor lindo, maravilhoso A gente ficou oito meses juntas Aconteceu coisa demais Eu saí de casa Foi um processo bem difícil dentro de casa Hoje a minha família consegue me aceitar mais Mas ainda é um processo difícil e delicado pra eles Quando eu era criança, assim, eu sempre me via em figuras femininas Apesar que hoje eu não concordo mais com essa Enfim, com essa imposição de gênero Porque eu acho que... Em si E aí eu lembro que, tipo, na pré-escola A gente ia pra escola num ônibus que era da cidade E aí tinha uma mulher que cuidava da gente E toda vez que eu chegava em casa Eu ia brincar que eu era a mulher do ônibus E ficava cuidando das crianças Começou aí Comecei a me entender, assim, de 18 pra 19 Porque, tipo assim... Eu sou uma pessoa bi... É... Eu sou uma pessoa que eu gosto de pessoas Ficava com mulher Porque eu gosto de mulher, enfim... Só que, como é uma cidade pequena Nunca... Acho que eu nunca me permiti gostar de homens E aí, com 18 pra 19 Eu comecei a entender que alguma coisa Tava encaminhando Mas eu não entendia direito E aí, com 19 anos Eu conheci meu primeiro namorado E aí eu ficava assim na minha cabeça Tá... As pessoas falam que eu sou um menino gay Eu já não me sinto um menino namorando um menino Sei lá, eu sinto a Bela do Edward Beijando o Edward ali E aí, beleza Nesse primeiro relacionamento passou Quando passou, eu comecei, de fato, a entender que Ok, eu gosto de meninos Ok, eu gosto de meninas Mas eu sou uma mulher E assim, foi complicado Pra mim nunca foi complicado Porque foi um processo Natural, assim, na minha cabeça Mas pras pessoas que estavam à minha volta Foi um pouco mais complicado Minha família sempre foi muito complicada Em relação a isso E é isso Eu sou mulher e ponto E não é o que a sociedade vai falar Que vai me encontrar pra mim Enfim Foi mais ou menos assim Então, já pra mim esse processo O processo foi bem complicado Na época de criança Porque eu sempre me enxerguei diferente Dos outros meninos Sempre Tudo que a sociedade falava Que era coisa de menino São coisas que iam totalmente contra Do que eu gostava Eu nunca gostei de jogar bola Eu nunca gostei de nenhum esporte Na vida Eu sempre me interessava Brincar de boneca Brincar de Barbie Quando eu fui pra escola Isso começou a ficar mais complicado ainda Porque as pessoas percebiam Que eu era diferente E elas usavam isso Pra tirar a chacota de mim Então eu sofri muito bullying na escola Pra mim era um sofrimento Ir pra escola Eu odiava Eu inventava mil e uma desculpas Pra não ir pra escola Aí foi só no meu trabalho Onde cheguei num ambiente As pessoas eram bem mais Já tinham outras pessoas LGBTs Onde eu trabalhava Então pra mim foi muito mais fácil Esse processo Um dia eu falei Sou gay mesmo, gente E aí? Mas eu não tinha contado Pros meus pais ainda Eles não sabiam E esse processo dentro da minha casa Era muito complicado Porque eu brigava muito com meu pai A gente brigava muito por conta disso Com 18 pra 19 anos Eu falei Eu vou sair de casa Falei pra minha mãe E eu tenho um primo Que ele é bem mais velho que eu E eu falei Eu posso morar com você? Eu não aguento mais morar na minha casa Tá complicado Meu pai Ele falou Tá bom Mas antes eu vou conversar com a sua mãe Aí um dia eu saí pra trabalhar de manhã Peguei um monte de roupa Escondida E fui embora Aí ele ligou pra minha mãe A primeira coisa que ele falou Então, ó O Daniel falou que vai vir morar comigo E... Ele falou que vai vir morar Porque ele não aguenta mais Porque o pai dele não aceita que ele é gay Então meu primo me assumiu pra minha mãe Tipo Do nada Aí ela virou e falou pra mim Olha Independente do que acontecer Independente de qualquer coisa Você é o meu filho E jamais eu vou largar você Vou jogar você fora Vou tossar você de casa Isso nunca vai acontecer E eu vou conversar com o seu pai Só que meu pai era muito bravo Muito 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 mesmo Então Eu continuei Eu fiquei quase dois meses fora de casa Na casa do meu primo Aí teve um dia que eu voltei pra casa E a gente foi Bem complicado A gente foi construindo essa relação Eu e meu pai Ao longo do tempo Até que com 25 anos Mais ou menos Ele faleceu Só que esses dois últimos anos Que a gente teve juntos Foi um ano de muita construção De relação Sabe? Eu acho curioso Porque todo mundo aqui tem uma vivência Bem diferente Mas ao mesmo tempo Eu me identifiquei com um pouco Do que cada pessoa falou O meu processo começou muito cedo E eu acho que foi uma questão de gênero Muito antes do que uma questão de sexualidade Porque desde criança Eu não correspondia às expectativas sociais Do que significava ser uma menina As roupas que eu queria usar Eu sempre tive cabelo curto Eu sempre gostei de jogar bola De soltar pipa Enfim Eu nunca me encaixei Nesse estereótipo Da menina Quando eu comecei a frequentar a escola Eu percebi Que eu era diferente E todas as crianças perceberam Que eu era diferente também Por conta disso Eu sempre tive Uma infância Uma adolescência Muito solitárias E eu passei por situações De bullying De violência na escola E fora da escola Também aconteciam Coisas bem desagradáveis Assim Pra uma criança Que não consegue entender Normas sociais Tipo Eu saia com os meus pais E perguntavam Qual é o nome do seu filho E por conta disso Eu fiquei confusa Eu fui crescendo Tentando me entender Eu ficava pensando Eu questionei muito Minha identidade de gênero Eu adotei o nome Lui Porque eu achei Que ele era mais neutro Foi uma época Em que eu estava Me descobrindo Me conhecendo E aos poucos Eu fui lendo Eu fui conhecendo outras pessoas Eu acho que a internet Me ajudou bastante também Eu acabei me assumindo Assim muito cedo É bem curioso Porque eu não tinha nem Ficado com a menina ainda Eu tinha 14 anos E eu fiquei Sei lá Me apaixonei Pela primeira menina E aí eu pensei Não posso beijar essa boca Sem falar pro mundo Que eu quero beijar essa boca Coisas que a gente pensa Quando a gente é jovem Enfim Acabei saindo do armário Muitas outras vezes Porque a gente acaba Passando a vida inteira Saindo do armário Ao longo do tempo Eu construí com a minha família Uma relação muito legal Foi um processo também longo Mas hoje eu me sinto muito acolhida Muito respeitada E ter o apoio de pessoas que a gente ama Pessoas próximas Até ter referências Faz muita diferença nesse processo de aceitação Pra mim foi essencial ter uma pessoa LGBT na minha família Na qual eu tinha aquilo de Ah, eu sei que ele é gay Eu sei que se eu um dia me assumir como gay Eu tenho ele pra... Como referência Ou sabe aquele ponto de apoio Então fez muita diferença ter um primo Que eu me identificava Que eu tinha ele como espelho Ele me ajudou no momento que eu mais precisei Que eu tava me assumindo pra minha família E eu queria saber de vocês Tem alguém próximo Alguém da família Alguma referência Que fez diferença pra vocês Ou faz? Na TV eu nunca tive ninguém Nas mídias a gente nunca teve ninguém Hoje graças ao YouTube Eu acho que tem aberto mais essas questões A gente tá vendo mais Mas na época tipo zero representatividade A primeira pessoa assim que eu pesquisei Sobre o assunto foi a Kim Petras Que hoje é super bombada Que é cantora Deusa Mas perto assim Próximo foram meus amigos Os meus melhores amigos assim Foram incríveis Tanto é que os dois são LGBT também E você, Eloy? Eu nasci no comecinho da década de 90 Então eu não tinha referências em nenhum lugar Não tinha referência na hora A televisão Não tinha Não tinha internet como a gente tem hoje Não tinha rede social Não tinha YouTube Era uma realidade bem diferente mesmo Então eu não tinha em quem me espelhar Eu também não conhecia pessoas LGBT na vida Porque elas existiam Mas ninguém falava sobre isso Eu era muito escondido Então eu cresci achando que eu era muito diferente Que não existia ninguém igual a mim no mundo Então eu acho que uma pessoa que foi muito importante no meu processo Que ainda é muito importante no meu processo É minha prima E aí ela foi acho que a primeira pessoa Além dos meus pais pra quem eu contei Que eu tava, enfim, gostando de uma menina Que eu tava confusa Que eu não sabia o que que eu era E ela foi muito assim Me deu muito apoio E continuou me dando muito apoio E acho que depois isso se estendeu a outras pessoas da minha família Mas é que ainda existia aquela coisa De ninguém pergunta, eu não falo O meu pai, com certeza, foi assim Ele era um pilar muito importante na minha vida Enquanto todo mundo me tratava dentro de casa Como, assim, como se eu fosse um alhe Parecia que eu tinha alguma doença Que se chegasse perto alguém ia pegar, sabe? Era muito difícil Mas quando eu saía de casa eu tinha um colo pro meu pai Mas eu acho que uma coisa muito importante da gente falar também É o nosso, digamos, auto-apoio, assim, sabe? Porque, claro, tinha aquela coisa de Como o mundo tava falando que eu era rebelde Que eu tava ficando louca E, enfim, em alguns momentos eu falava Gente, será que eu tô louca mesmo? E aí eu parava pra pensar E começava, enfim, a internalizar E eu falava, gente, não, eu tô feliz Aproveitando tudo isso Eu queria falar uma coisa Vocês acham, assim, a gente sabe que sexualidade e gênero É um tabu gigantesco na sociedade E que se a gente tivesse referências na TV e nas mídias Enfim, isso seria muito Não mais tranquilo Mas, assim, eu acho que Uma esperança pras pessoas, sabe? E como vocês acham que esse assunto Poderia ser introduzido, assim Pra melhorar as questões, enfim? Na internet, ela serve muito pra isso Pra trazer essa forma positiva Porque a gente consegue se ver, né? Tem muita gente parecida comigo na internet Eu não me identifico como sexo feminino Nunca pensei em ser uma mulher Nunca passou pela minha cabeça Mas eu sempre gostei desse universo feminino De cabelo, de maquiagem Só que eu sempre tive muito medo, sabe? Então foi bem legal Eu ter essas referências na internet Me ajudaram muito E me ajudam até hoje E hoje, como embaixador de uma marca tão grande Como a Salon Line Eu sinto muito orgulho De ser exemplo pra outros meninos também Vocês acham que as coisas têm mudado? No âmbito das marcas Familiar até Como que... O que vocês acham, assim? Por exemplo, de três ou quatro anos Enfim De tempos passados Qual é a mudança Ou como as coisas têm mudado hoje em dia Óbvio que a gente tem visto Cada vez mais falando sobre o assunto Mas A gente precisa sair da nossa bolha Que a gente fala, enfim Porque Eu acho que Ainda não é O mínimo do mínimo do mínimo Do ideal Se a gente for ver Por exemplo No interior do Nordeste Existem mulheres trans morrendo a rodo Existem homens gays Enfim Toda LGBTQIA+, Então, assim Eu acho que precisava Que essa informação Chegasse no pico mesmo Sabe? Das coisas Como, por exemplo Uma TV Não é, tipo assim Ai, nossa Uma vez Olha lá O personagem Não Eu acho que, tipo assim Colocar, por exemplo Mulheres trans pra fazer novela Em que não somente sejam mulheres trans E que sejam mulheres cis Enfim É, e tipo assim E quando for colocar pessoas trans Que sejam pessoas trans Por exemplo Eu nunca vi Dandara ser noticiada No Jornal Nacional Acontece As pessoas precisam saber disso Eu acho que a gente faz parte De uma comunidade Que sofre Uma história de séculos de opressão São séculos De violência Que a gente sofre Então, mais ou menos São 60 anos Em todos os estados Norte-americanos Era crime C-LGBT Por isso que aconteceu A revolta de Stonewall Que foi um grande marco Na nossa luta Só que é um marco Que foi agora, gente Em termos históricos Isso é muito recente Então eu acho que Infelizmente A gente tá só no começo Eu acho que a gente Não pode esquecer Que a gente tem que se organizar Sabe? Socialmente Politicamente Para a gente Mudar as estruturas Porque a sociedade Tá pautada Nas opressões E eu acho que as pessoas Inclusive Que não são LGBT Têm uma responsabilidade Muito grande Porque Esse é um problema Delas Essa estrutura É sustentada Porque Existem pessoas Que são privilegiadas Por essas opressões Que outras pessoas Sofrem Gente, eu gostei muito De estar aqui com vocês Hoje Me sentir Abraçada Mesmo que a gente Esteja longe Fisicamente Eu acho que Embora a gente tenha Vivências bem diferentes A gente também Se aproxima Em muitos pontos É sempre reconfortante Ouvir outras pessoas LGBT Porque a gente vê Que a gente não tá sozinha Tô muito feliz também De estar aqui No canal da Sala Online Falando sobre um assunto Tão importante A gente sabe que Junho é o mês do orgulho LGBT Mas a gente tá aqui Todos os meses Todos os dias Me ver Representando uma marca De beleza Sendo uma mulher lésbica Que não performa feminilidade Eu, assim Me sinto muito orgulhosa E eu tô muito orgulhosa De estar aqui com vocês Hoje também Espero que vocês tenham gostado Do nosso papo Assim como eu gostei Não dá vontade De pôr num potinho? De chacoalhar Bom, ela falou tudo, né? E acho que a última coisa Que eu falo, assim E a gente é um exemplo De se você não tá sozinho Ai, eu amei demais Meu Deus Eu sempre falo isso, né? Eu acho que essa online É uma marca que Primeiro que é gratidão, assim Sempre E é tão importante Ver uma marca tão grande Ter tanta representatividade Então eu sou muito feliz E eu fiquei muito feliz Com esse papo Eu tava com saudade de vocês Amei, tá? Bater esse papo com vocês Foi incrível Saber mais da história De cada uma E me apaixonar mais Por cada uma de vocês Vocês são incríveis A gente tá encerrando aqui O mês do orgulho LGBTQI+, Mas hoje não é pra se orgulhar Somente no mês agora Que é esse mês de junho Se orgulha o ano inteiro De quem você é De quem você construiu Até hoje Eu tenho muito orgulho De quem eu sou hoje De quem eu construí Ao longo de todo esse tempo É uma caminhada Que ela é muito difícil Mas saiba que Se você precisar A gente vai estar aqui Esse vídeo é um exemplo Que essa rede de apoio existe Tem empresas que acreditam Se você também gostou desse vídeo Comenta aqui embaixo Conta uma história pra gente Curte Se inscreve aqui No canal da Salon Line Porque tem muitos vídeos bacanas Sobre inúmeros assuntos Que com certeza Algum deles vai tocar o seu coração E vai fazer o seu dia melhor Salon Line Quero saber Se você já entrou na loja Da Salon Line hoje Tá rolando várias ofertas Assim babado de lacre E eu tenho certeza Que você vai achar Que é um produto bem babadeiro Que você tanto procura Com um preço incrível Então corre pro site E arrasa